Música Olá! Começando! E o Hoje Brasil de hoje traz o lançamento do Festival Gastronômico em Santa Bárbara do Oeste. Música A loja Liz chega no Tívoli Shopping. Música Veja também a Copa dos Açadores na Fidanha Americana. Música Apresentação da Orquestra Sanfônica no Teatro Municipal de Americana. Música A Turma do Passinho também se apresenta no musical Pirim Pimpim. Música Black Friday no Tívoli Shopping. Música Em tributo a Luiz Gonzaga uma apresentação da Orquestra Sanfônica no Teatro Municipal de Americana também com Enoque Virgulino. Música Música A Turma do Passinho Música 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 A loja Liz, com lingerie e moda praia, chega em Santa Bárbara do Oeste, no Tívoli Shopping. Vejam as imagens. Música 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 E aqui a gente tem as nossas regatas. Então são regatas que tem com bojo, bojo aerado, que a gente chama de know-how insight, né? Que é uma tecnologia que só a Liz tem. Então, na frente ela vem com um bojo e atrás ela tem toda essa parte aqui, a Zero Marca, que dispensa o uso do sutiã. Então você tá linda, maravilhosa, não precisa usar o sutiã. E aqui quando a pessoa olha por fora, né? Uma roupa interna, é uma regata básica. Tem duas opções. E a gente tem tanta opção aqui, tanta opção mais cavada. Música E aqui nós temos um serviço super especial pra todas as mulheres, que é a nossa consultoria exclusiva pra orientar em relação ao sutiã perfeita. Então aqui nós descobrimos qual é o seu tamanho ideal. Por quê? Porque cada mulher tem uma proporção. Pra cada tamanho de costas, a gente tem até oito opções de tamanhos de bojo. E depois a gente descobre também qual é o estilo. Porque tem mulheres que gostam de aumentar, outras de reduzirem, outras de deixarem um efeito mais natural. E além disso, também a sensação que cada mulher mais gosta. Então tudo isso a gente faz com uma consultoria super exclusiva. É um trabalho que só a Liz oferece. Um trabalho de provador pra você provar e sentir qual é o seu melhor sutiã. Qual é o sutiã perfeito pra você. Que maravilha! Nós temos também todas essas opções maravilhosas na nossa linha Moda Praia. Então a Liz é a única marca da América Latina que tem tamanhos diferenciados de bojo. Ou seja, a gente tem a proporção exata das costas e dos seios. Com bojos do B até o G. E a gente tem também um grande diferencial que é o quê? Uma moda praia que veste perfeito. Vejam o registro da apresentação da Turma do Passinho. No musical Pirim Pimpim. Com o tema Os Piratas, que aconteceu no Teatro Municipal. Com o tema Os Piratas, que aconteceu no Teatro. Com o tema Os Piratas, que aconteceu no Teatro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Afinal, lá no meio do ano, nós já tivemos uma edição também profunda, saborosa. Foi uma edição que surpreendeu e traz o desafio para que a edição de verão também tenha essa pegada surpreendente. E nós temos aqui estabelecimentos da nossa cidade, que foram então selecionados através de uma comissão composta pelo Conselho Municipal de Turismo. Nós também temos representantes na noite de hoje. E eu quero agradecer o ciclo. E eu quero agradecer. Eu quero mais uma vez aqui cumprimentar-vos. Agradecer muito a presença de todos vocês. Agradecer a presença do Felipe Santos, que é o vice-presidente. Agradecer a presença dos secretários aqui do município, que me acompanham, da pessoa do Eduardo, que eu cumprimento a todos. Agradecer aos vereadores, ao Felipe Joel, e em nome dele, estendo a todos os demais vereadores aqui presentes. Obrigado, Joel, presidente da Câmara. Obrigado a toda a imprensa que acompanha aqui, toda a oportunidade que nós temos aqui de divulgação com vocês. E vocês são peças fundamentais para levar essa boa ideia que se tornou o Festival Gastronômico. Para hoje, atrair aqui para Santa Barta-Foresta pessoas que gostam da boa gastronomia, de eventos qualificados, de eventos bem organizados. E o principal agradecimento aqui, sem dúvida alguma, é para todos aqueles que vêm aqui para nos ajudar a construir uma história bonita de festivais importantes do ponto de vista econômico, cultural e do ponto de vista daquilo que todos que participam desses festivais me relatam, assim, rotineiramente. Black Friday, surgida nos Estados Unidos. Um evento conhecido pelos seus descontos e promoções. Lá surgiu logo após o Dia de Ações de Graça e chegou aqui no Brasil em 2010. O Tivoli Shopping também fez um evento da Black Friday, o qual trouxe a gente os influenciadores que participou com direito ao almoço e também rolou um amigo secreto. Vejam lá! Amigo secreto com a gente. Então, a ideia é que o nosso Black Friday começou ontem, vai para o domingo. Aí, a gente está aqui, vai nos tirar os papelizinhos. A ideia é que vocês comprem um presente para vocês e também para o amigo secreto. E, durante todo o passeio, vocês podem ir divulgando. Ah, isso aqui combina comigo, vou levar. Isso aqui é para o meu amigo ou amigo. E depois nós vamos nos encontrar aqui, ó, meio-dia, na frente do passeio, na frente do bumbum, para fazer a revelação, brincar e ter um almoço bem gostoso. Certo? Agora, eu vou tirar meu papelzinho do amigo secreto, que eu estou participando do Tivoli Shopping. Tirando o papelzinho do meu amigo secreto. Recreto! Recreto! Música Eu e o Wagner aqui aproveitando a Black Friday do Magazine Luiza Olha, vou comprar um secador de cabelo pra mim, pra dar um jeito nesse cabelo Olha, o meu amigo secreto tinha pedido roupa, mas eu vou dar, é um ferro de passar roupa que tá bem barato Olha gente, já tô aqui com o presente da minha amiga secreta ou do meu amigo secreto, quem sabe Espero que a pessoa goste A galera tá assistindo a copa aqui no Tivoli Música Cadê as compras? Oi, tudo bem? Música Bom, agora a gente tá no Coco Bambu, onde nós vamos almoçar e fazer a nossa confraternização Música Daqui a pouco a gente vai revelar o nosso amigo secreto A galera já tá aqui, daqui a pouco já chega o nosso espumante pra gente fazermos um brinde E vocês aguardem aí Espero que o meu amigo secreto ou minha amiga secreta goste do presente Música 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 O Audio Brasil fica por aqui Semana que vem temos um encontro Música 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 Música